Vamos A diversão da noite Esse é o DJ Tete O cagudo é só chorar Ela gosta de correr perigo, sabe nessa barra no lança a escada Ela gosta de seguir prazer, quando ela vai pra cá vai pro cara casada Tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou extrair na tua mente Tu não fala comigo, não falo contigo Que nosso lance fica entre a gente Que te conhece, quem sabe Vou a carbo com a tua carência Não precisa ser que tá nada Só usar a inteligência, pai Tama pela cola violenta na pica Tu sobe, tu fica, tu senta, pai Tama pela cola violenta na pica Tu sobe, tu fica, tu senta, pai Vamos A diversão da noite Esse é o DJ Tete O cagudo é só chorar Ela gosta de correr periga, sabe nessa barra, não lança a espada Ela gosta de ser de prazer, quando ela vai pra casa com o cara casado Eu tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou extrair na tua mente Tu não fala comigo, não fala contigo, o nosso lance fica entre a gente R$25,00, não sobe, eu abro pra tua aparência Precisa ser que pra lá, só ousa a inteligência, pai Toma pela cola violenta, na pica tu sobe, tu fica, tu senta, pai Toma pela cola violenta, na pica tu sobe, tu fica, tu senta, pai Pero cola violenta, na pica tu sobe, tu senta, pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai